A paz do Senhor meus irmãos, estamos felizes, agradecidos a Deus por estarmos aqui nesta noite para orarmos ao Senhor e participar desta grande festa espiritual. Antes de orar eu quero ler um texto na Bíblia Sagrada, do Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38 e Marcos 16 e 15, diz assim E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Joinville, o departamento de missão Siloé, está cumprindo exatamente essa ordem de nosso amado Salvador Jesus, de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E também orando para que o Senhor mande mais trabalhadores para a sua Seara. Vamos orar nesta hora, pedindo a bênção de Deus sobre os trabalhos desta semana, de hoje até segunda-feira. Que esse trabalho de missão, meus irmãos, possa ser realmente um trabalho que esteja dentro da direção de Deus, como o creme que está, e que a mão do Senhor se estenda poderosamente para fazer milagres aqui, curando enfermos, salvando almas, renovando vidas, e que no encerramento muitas pessoas estejam prontas a fazer missão, contribuindo para a obra missionária e também outros desejosos de ir para o campo de missão.